Foi derrubado na Câmara o projeto de lei que buscava regulamentar a presença dos vendedores ambulantes de Terezina. O recurso foi apresentado pelo vereador Antônio José Lira, líder do prefeito na casa. Mais detalhes com a repórter Raiana Mouzinha. A discussão sobre o recurso para que o PL dos ambulantes retornasse à pauta na Câmara durou toda a manhã e foi acompanhada de perto por representantes do comércio de Terezina. E a história já provou muitas vezes de que a ocupação desordenada do centro de Terezina fragiliza o emprego e diminui a atividade comercial que remunera dentro da lei. A nossa posição é bom que fique bem claro, nós somos favoráveis a toda atividade empreendedora. Óbvio que os ambulantes exercem atividade importante em toda a economia, mas de uma forma ordenada. É isso que nós estamos propondo, tentando dialogar com a prefeitura e mostrar a nossa posição e não fomos escutados até o presente momento. O recurso não foi aprovado e com isso o projeto que autorizava o retorno dos ambulantes para os centros de Terezina deixa de tramitar. Entretanto, o líder do prefeito aqui na Câmara disse que vai judicializar o processo. A base do prefeito teve 14 votos e eles tiveram 10, então eles entendiam que nós tínhamos que ter 15. Ao contrário, como a maioria é simples, considerando que nós tivemos a maioria, o parecer teria que ser votado favorável para que a matéria pudesse ser tramitada e o mérito votado na sessão como estava prevista para amanhã, quarta-feira. Para Antônio José Lira, líder e articulador do prefeito na Casa, não houve derrota. De acordo com o regimento interno da Casa, deliberações do plenário é votação simples e não votação absoluta. Nós tivemos 14 votos. Nós iremos judicializar. O presidente da Câmara, vereador Enzo Samuel, diz não acreditar na judicialização. Quando o regimento permite a interpretação, cabe ao presidente fazer essa interpretação. No caso, ele é claro, ele fala que o recurso é interposto ao plenário. Você protocola na secretaria para não perder o prazo, mas quem julga é o plenário. Se ele diz que é 15 assinaturas, você tem que ter as 15 presença. Não faz sentido se o cara está lá viajando, manda assinatura digital e não está presente no plenário, tem que julgar. Mas se eles querem questionar, nós vamos respeitar. A mim, enquanto presidente, cabe seguir a Constituição, o regimento e a lei orgânica e nós sempre trabalharemos pautados nessas leis. Para os demais vereadores que votaram contra o projeto, a vitória foi de Terezina. Um projeto que vai totalmente contra a lei de acessibilidade, vai totalmente contra a lei das calçadas, vai totalmente contra a lei orgânica do município. Enfim, como é que a gente vai votar isso? Eu acho que é uma vitória de Terezina. Esse projeto não era benéfico para a cidade. Esse projeto é um retrocesso. Se o prefeito quiser ajudar os ambulantes, que ele crie um ambiente para eles, assim como foi criado nas gestões anteriores, o palácio, o shopping da cidade. Terezina.